. Eu nem paro de chorar cada um de tapa nele. Cinco anos no Youtube. Cinco anos no Youtube. É graças a vocês. Isso aí. Não, graças a todos nós, cara. Mas é graças ao seu trabalho, você se dedicar o meu canal canal do Lucas trabalhar com a gente para caramba e o pessoal tem carinho por você e o pessoal te ama o que eu quero chorar muito com ele caralho e aí Vocês estão vindo pra Orlando com toda a família Neto! Filipe por Bruno, Bruno por Filipe, tem alguns cópicos aqui no caso, quem é o Bruno correr pra você, como é o Bruno como funcionário, eu falei, Bruno é como o motor do meu canal, um carro não existe sem um motor, ele foi o cara que organizou tudo, que assumiu a responsabilidade e tocou o projeto pra frente, é meu grande amigo, meu grande alvo de zoação, hoje não daria pra existir sem um Bruno. Por que que isso mexe tanto comigo? Eu sei o quanto eu me dedico pra conseguir fazer um trabalho legal, pra conseguir fazer as coisas darem certo, é muito, não é fácil, tá? Eu me dedico bastante e como eu disse, o Filipe é muito difícil de externalizar aquilo que ele tá sentindo, expressar emoções. Ao ver isso, você sente que tudo que você faz, todo o esforço que você tá fazendo, ele tá sendo reconhecido, que vale a pena passar noites em claro, pra todo dia ter vídeo e os 10 da noite pra você, vale a pena você abdicar de diversões, situações que você costumava dar mais ênfase, como jogava videogame, por exemplo, pra ter um conteúdo de qualidade, enfim, isso é um trabalho que eu sou notável. Tem muito mais coisa, o Livrão, esse ele já tá nas bancas, esse aqui acabou de chegar aqui, se você fez a pré-venda, logo, logo você recebe, se não, logo, logo está em uma banca, tem um link aqui pra quem quiser comprar online. Pelo pouco que eu falei nesse vídeo, eu acho que dá pra ter uma ideia do quão grato eu sou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto